Senhor Presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, boa noite. Eu gostaria também de falar dos projetos que deram entrada nesta casa, hoje é tarde, mesmo vindo em regime de urgência, nem podemos reclamar que está vindo em regime de urgência, porque na verdade esse ajuste, esse ajuste já é para o mês de maio, e a Prefeitura tem que rodar o pagamento dessa semana, então tem que realmente fazer uma extraordinária para ele se votar a favor, que é nada mais justo, tanto é que hoje eu falo do assunto que alguns meses atrás eu comentei nesta palavra livre, que tinha funcionário da Prefeitura e ganhava menos que o salário mínimo, e alguém fez um escândalo dentro dessa casa aqui, eu até fiquei um pouco chateado, e hoje está aqui sendo provado que realmente tem funcionários que ganham menos que o salário mínimo, isso é até ilegal, e graças ao ajuste do IPTU, nem falo em aumento, que na verdade depois de 22 anos o prefeito teve coragem, junto com essa casa de leis, fazer esse ajuste da planta genérica de valores, estava defasada realmente, e graças ao ajuste do IPTU, hoje ele está podendo dar esse ajuste, além da inflação de 5,61, que é o INPC, mais 2,71 de aumento real aos funcionários. E o mais importante é ele atender hoje as classes menos favorecidas, funcionários que menos ganham, que é na média de 650, 680, e o salário vai passar para o piso estadual, nem o salário mínimo nacional, é o estadual que é para 983 reais. Eu acho que isso nada mais justo, parabéns ao prefeito Pedro Ivo, os professores estão tendo também uma melhora muito boa, tiveram paciência, e hoje estão aprovando vários projetos que vêm a beneficiar a categoria. Então, é bom de ter recebido bons projetos que vêm do Executivo, que levou tanta bordoada, apanhou tanto na época do IPTU, foi um ano difícil realmente, eu deu errado como você falou, primeiro ano sempre é difícil, mas sempre eu digo e peço para os pessimistas de plantão que esperem um pouquinho mais, são quatro anos, não um ano para a gente fazer tudo. E eu acredito, como eu falei, um ano todo passado, que tem muita coisa boa para a frente, estou acreditando na administração, nós vereadores estamos trabalhando para que isso aconteça. Quanto a ponte, vereador Mário, eu estive no gabinete, numa reunião junto com o prefeito, e alguns vereadores, junto com o engenheiro, tivemos na ponte verificando, é realmente o plano B, pode até que o prefeito consiga recurso estadual ou federal, mas hoje ele está confiante que se não conseguir esse recurso do governo estadual ou federal, com esse dinheiro que hoje ele está tendo, uma arrecadação melhor, ele vai poder fazer essa ponte. e atender também as outras demandas. Então, na verdade, a gente sabe, eu moro na região sul, não moro em São Cristóvão, mas eu sei da dificuldade que hoje em São Cristóvão tem lá uma faixa de 25 mil habitantes. E realmente, na hora de pico, realmente, para quem mora para o Adelar é difícil. Só uma parte, seu governador. Só uma parte, seu governador. Eu quero deixar bem claro, eu tenho a impressão que eu deixei bem claro, quando eu usei a palavra livre, que eu não era contraponte. Eu não falei hora nenhuma que eu era contraponte. Eu deixei bem claro que havia uma contestação dos munícipes, inclusive, que é de São Cristóvão, que me falaram a respeito. Eu externei uma vontade do povo de lá, pessoas de São Cristóvão. Eu nunca disse, eu não disse de momento nenhum que eu era contraponte. Eu só externei o pensamento desses munícipes lá de São Cristóvão. Alguns munícipes de São Cristóvão vieram falar comigo, porque julgavam justamente que o dinheiro que vai ser arrecadado com o IPTU deveria ser aplicado em outras obras da cidade e que a ponte não seria tão importante para eles como essas obras que eu citei. É simplesmente isso, eu não discordo. E dentro das promessas do prefeito Pedro Rio, ele sempre disse que ia conseguir a ponte do governo federal, eu quero deixar bem claro. É, mas não está a descartar a possibilidade ainda, vereador, de conseguir o recurso do município das cidades, que já foi levado esse projeto à Brasília e estamos aguardando que seja aprovado, que já foram feitos vários ajustes, inclusive. Se o senhor fizer uma pesquisa em São Cristóvão, eu tenho certeza que mais de 90% é a favor da ponte. Então, quando duas ou três pessoas, a gente mesmo tem acompanhado vocês, sempre tem as críticas também, que as pessoas, às vezes, acham que a ponte é necessária e precisamos mais em outras áreas. Mas eu acho que tudo isso é importante nessa discussão, e que realmente o prefeito venha atender todas as necessidades que nós temos, tanto na área de saúde, educação, enfim. Nós temos muita coisa boa pela frente e também graças ao nosso IPTU, que eu sempre digo para vocês, que se o prefeito não tivesse feito o ajuste, ele não tinha capacidade hoje, porque já estava extrapolado em 54% a folha, e hoje ele não estaria dando esse ajuste, vamos dizer assim, nem aumento, ajuste realmente. Então, parabéns ao Pedro Ivo, à administração, e eu continuo acreditando. Sim, senhor presidente.